Eu venho de uma região, Patos de Minas, onde é a capital do Minas. Então essa tradição vem desde quando eu era criança em Patos de Minas. A família se reunia e tínhamos esse ato de fazer a pamonha, reunindo toda a família. E a minha família veio para Goiás e aqui em Goiás nós perpetuamos esse ato. E aqui em Goiás. No Estatuto da Terra, na Constituição Brasileira, tem a Lei da Utilidade Social da Terra. Aí sim eu criei mecanismos ou meios para que esse espaço estivesse aberto não só no seio familiar, e sim para um aspecto mais amplo. Vamos melhorar o clima do planeta? Adote uma árvore. A minha origem é humilde. Devo isso a meus pais. Somos uma família de quatro irmãos, três mulheres e eu, o único do sexo masculino. Família abençoada. Obrigado meu pai, obrigado minha mãe. Espero que estejamos sempre realizando essas pamonhadas. Muito obrigado.